Vocês viram que ontem suspenderam o contrato que o Monarque tinha com a Rumble e multaram ele em 300 mil reais e limparam suas contas. No Bradesco não acharam nada, mas acharam no Nubem como o próprio Monarque vai contar aqui. Ontem também o Supremo Tribunal Federal legalizou o porte da carninha... Carninha... Legalizar, 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 não pode prejudicar, legalizar. Legalizou o porte da carninha muito louca para usuários, passando por cima de uma atribuição que deveria ser da Câmara dos Deputados e do Senado. Que tipo de implicações isso pode gerar no futuro? Muito bem, eu vou começar com este vídeo aqui do Monarque. Como eu disse, foi veiculado no site Metrópolis, onde ele explica o que aconteceu. Vejam só. Depois que o Xandão decidiu me multar em 300 mil, inclusive a galera achou que eu tinha sido muito inteligente, tirado toda a minha grana lá, que não acharam nada no Bradesco. Eu não tinha nada no Bradesco mesmo, mas eu tinha no Nubank e no Nubank os caras... Foi. Então, o Xandão, se ele quiser bloquear quanto dinheiro ele quiser de você, basta ele querer inventar uma desculpa. A desculpa dele, dessa vez, foi que eu estou desobedecendo uma ordem. E a ordem que eu estou desobedecendo era de não mais produzir vídeo em lugar nenhum. Eu estou proibido de existir. De trabalhar. Exato. E aí, por eu ter continuado trabalhando, eu perdi, eu fui multado e aí perdi novamente os canais. E teve uma notícia muito triste, que me dificulta muito a minha vida, que é o Rumble, infelizmente, suspendeu o meu contrato. Então, como você sabe, eu tenho uma equipe, eu tenho gastos e o contrato do Rumble ajudava, na verdade, pagava a minha operação e os salários da minha equipe. Com esse contrato suspendido, fica difícil pra mim continuar fazendo meu podcast, porque é caro manter a estrutura. Tem quatro, cinco pessoas que trabalham comigo e que dependem de salário. Eles não cancelaram o contrato. O que aconteceu foi que eles suspenderam até a justiça deixar de me banir, o que é inconstitucional, se é censura prévia, não deveria ninguém respeitar essa ordem. Infelizmente, o Rumble está respeitando. Bom, você não precisa ser fã do Monarque pra entender que isso que fizeram com ele é uma grande injustiça. Hoje o Brasil tem chance zero de acontecer um golpe militar ou qualquer coisa aqui. Que tipo de grande perigo um cara como o Monarque, falando as suas merdas no podcast, está oferecendo ao Estado Democrático de Direito? Você não precisa gostar do camarada. Agora, eu, sinceramente, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer pra ajudar o cara, entendeu? Se você tiver alguma sugestão, inclusive, deixa aí nos comentários o que é possível fazer pra ajudar. Porque só o fato, talvez eu esteja mostrando um vídeo desse daqui, talvez eu seja alvo também de uma prisão do Supremo Tribunal Federal, não sei. Hoje em dia, as pessoas que dão qualquer opinião têm um medo muito grande porque a liberdade de expressão, ela está em jogo. Esse autoritarismo, ele está em todas as esferas. Vocês não viram lá o garoto espertinho pedindo pra mim 131 anos de cadeia porque narrei fatos e terça e crítica? Então, existe uma insegurança jurídica imensa no nosso país. Se vocês souberem o que pode ser feito no caso do Monarque, e que não leve a cadeia, por favor, comentem aí. Porque, eu já disse aqui, repeti inúmeras vezes, a grande chance de lutarmos contra autoritarismos do Supremo Tribunal Federal foi perdida quando? Com o quê? Nem vou repetir aqui, senão eu mesmo vou me bater. E ontem vocês vejam também que toma posse Cristiano Zaninha, advogado do Lula do Supremo Tribunal Federal, aquele que foi elogiado pelo Flávio Bolsonaro. Eu quero bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Declaro empoçado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o ministro Cristiano Zaninha. No Brasil, o mundo não dá volta não, ele capota, amigo, ele capota. E vocês sabem muito bem que graças às decisões e omissões de Jair Bolsonaro, Lula chegou novamente à presidência da República. Já repeti também inúmeras vezes. A respeito da legalização da carninha muito louca... Através da legalização da carninha muito louca, o presidente do Senado diz o seguinte, olha só como ele é monoclento, hein? Um monóculo aqui, ele diz o seguinte... De fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele combinada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, meu irmão! Aqui é o gadão, o gadão. Ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba sendo, gerando uma perplexidade enorme, porque diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização, e o fizeram com discussão política, através de lei, permitindo então uma cadeia de fornecimento da maconha, especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha, a uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. Portanto, eu considero que uma decisão, no caso concreto, de descriminalização de um tipo penal criada a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Amém, presidente. ...compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política, e que a arena política é feita por políticos, e que aos juízes, a quem eu tenho imenso respeito, e todos são testemunhas aqui, mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo, que se dá na discussão do Piso Nacional da Enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso de drogas. E você vai fazer o quê? E você vai fazer o quê? Porque a Câmara dos Deputados e o Senado simplesmente virou o cartório do Supremo Tribunal Federal. Mais nada. Veja, como ele mesmo coloca aqui, não houve uma discussão política, não foram os deputados que fizeram, o Tribunal Federal arrogou para si essa prerrogativa. Está passando por cima de todos os outros poderes. E ele diz aqui, claro, cheio de dedos e morrendo de medo. E morrendo de medo do próprio Tribunal Federal. E o cara que é presidente do Senado está com medo, tu imagina eu. Que não tem foro privilegiado e nem porra nenhuma. Agora, estão passando por cima, sim. E aí você veja, tem um colega meu que usa, acho que o óleo do canabidiol, não sei o que é. O pai dele tem grandes problemas de saúde. E esse óleo o ajuda, certo? A superar a doença. Se pegarem alguma coisa que ele planta em casa, para este óleo específico para medicação, sei lá, vai para a cadeia. Agora o cara lá que é traficante, vai colocar um monte de mulazinha com o permitido legal para colocar aquela maconha na rua. E se o cara for preso, ele fala, não, sou usuário. Porque ele está andando só com o permitido legal. Não foi feito algo sério, uma discussão séria, para que houvesse também uma possibilidade de ter esta cadeia de distribuição legalizada de alguma maneira. A situação é extremamente complexa. E se legalizar a cadeia de produção, quem é que já domina os meios de produzir? Ah, legalizar, legalizar. São os traficantes. Então, a coisa foi feita colocando a carroça na frente dos bois e que vai gerar um problema grave ao Brasil, tá? E não interessa se você é a favor ou não da Ervinha muito louca. Eu já disse aqui diversas vezes que eu sou contra. O problema é que fazendo dessa forma, arrogando para si atribuições, o Supremo Tribunal Federal coloca a carroça na frente dos bois e pode gerar um problema gravíssimo para o nosso país, tá? Como o próprio monoclento aqui diz, o homem do monóculo. Agora, por que que passou por cima da Câmara? Vejam só aqui o que que esta Câmara brasileira, que é uma palhaçada, é uma palhaçada, gente vestindo peruca, é querendo mitar, é querendo lacrar. Olha só como essa Câmara de deputados e de senadores é uma palhaçada. No lugar onde tem um cara como o Marcos Duval, por exemplo. Está aqui o cara falando e vocês vão ver um outro abobado aqui coro, fazendo brincadeiras como na quinta série, veja só. Essa é a Câmara. Aqui, na nossa participação, há coerência. Falando sobre o financiamento de cachorro-quente, de descartáveis, falando sobre a necessidade de mobilização das pessoas saírem da sua situação com os manifestantes, seria possível fazer. Está me zoando, mano. Esse cara está me zoando. Deputado da vida, essa CPI não é lugar de brincadeira. Ô, professor, estou me zoando, mano. Os caras estão jogando bolinha de papel em mim, mano. Ele está ali botando um dedo atrás, já apareceu no vídeo, já apareceu, apontando para o deputado. Isso aqui não é lugar de brincadeira, deputado. Eu peço consciência, leve a sério essa CPI, leve a sério o trabalho todo. Veja, a gente paga quase meio milhão de reais para cada um desses caras aqui por mês, que é o custo de gabinete de cada um. Mais, mais um milhão. Nós ainda não podemos admitir um negócio desse, pelo amor de Deus. Eu peço, com todo o respeito que eu tenho, a vossa excelência, que atua como presidente dessa respeitosa comissão. Negócio vai longe, né? Peça que este parlamentar saia dessa sala porque este não é o papel de um deputado eleito por força do voto. Ah, vamos se lascar. Aí é lógico que pegam a atribuição desse bando de palhaços aqui. Esse bando de palhaços. O André Guedes faz a seguinte animação. Aliás, o canal do André Guedes, cartunista, procure aí no teu YouTube, André Guedes. É o melhor canal de crítica política que existe. E ele faz tudo isso com cartum, né? Acesse, tá? Vale a pena prestigiar o trabalho dele. Então, olha só. Monar, o que é isso? Cadê sua roupa, velho? O Estado levou. Tá, velho. Tem por isso que você acha que pode ficar andando por aí com as vergonhas de fora. Respeita a minha liberdade de andar pelado, mano. Velho, você não se sente mal de ficar exposto desse jeito? Na verdade, minha única preocupação era você. Mas aí eu lembrei que eu não sou mora aí que usa duchinha. Vai que o mamãe traça ele, né? Que perigo. Fala pra mim, sinceramente. Que perigo um cara como um monarque, né? Ele demonstra ao Estado Democrático de Direito. Não precisa gostar do cara. Pra ver que isso... Essa é uma decisão absurda. Não precisa gostar do cara. Velho, agora que eu tô me enganando numa coisa. Cadê as coisas do podcast? O microfone, o criado múbio. O Estado levou também. Velho, e agora? O que tá acontecendo? Velho, o chandão levou... Errola. Acabou o podcast? Eu sempre pensei, mano. O Estado tá querendo calar a nossa voz. O podcast com encarcerado, um censurado e um casado. Você queria o quê? O Bola Gato? Eu não fiz... Errola. Assista completo no canal do André Guedes, tá bom? Vou deixar o link no comentário fixado e na descrição. O que nós estamos vivendo é muito sério. E eu disse exatamente que nós viveríamos isso já em 2019. Quando foi destruído, você sabe o quê? E quando o Aras assume a PGR, a Procuradoria Geral da República. Me digam o que fazer, porque eu sinceramente não sei. Eu instalei ali o Baldur's Gate, né? Porque agora eu quero esquecer de se viver num mundo de fantasias. Diz que até no Baldur's Gate agora, o Baldur's Gate 3 lançou. Vai ser o melhor jogo, porque já existiu. Dá pra você colocar Roland, Roland nos personagens. Se esse vídeo foi importante pra você, se você tem alguma ideia sobre o que fazer com essa Câmara de Deputados e de Senadores babacas, imbecis, por favor, comente aí. Verifique sua inscrição no canal, gostinha, sininho, que tem novidade no processo que o Felipe Neto moveu contra mim, pedindo 131 anos de cadeia pra mim, por ter narrado fatos, ter sido críticas. Verifique a inscrição, gostinha e sininho, você vai saber. Tchau, tchau. 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 Obrigado.